Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. A Câmara de Vereadores de TAPES, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, convida toda a população tapense para participar da audiência pública de apresentação, discussão e sugestões do projeto de lei nº 042 de 2018, que estima a receita e fixa despesa do município de TAPES por exercício financeiro de 2019. A audiência será realizada no dia 19 de novembro, a partir das 16h, no Plenário Armando Groves, da Câmara Municipal.